A repórter Tati Cime, ela preparou uma reportagem pra gente falando sobre o câncer do pulmão, porque é uma doença normalmente silenciosa e muitas vezes, gente, diagnosticada em estágios avançados. O câncer do pulmão é lembrado, inclusive, neste mês agora, com a campanha Agosto Branco. O tabagismo e a exposição passiva ao tabaco são importantes fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão, que é, inclusive, um dos tipos com maiores incidências no país. O cigarro é, de longe, o mais importante fator de risco para o desenvolvimento deste câncer, como explica a médica oncologista Tassiana Gasparini. Os fatores de risco, assim, estourado, tá? É o tabagismo, não tem jeito, ele é responsável por volta de 80% a 90% dos casos, tá? Temos outros fatores de risco, tá? A exposição ao asbesto, né, que são as fibras de amianto, isso é uma doença ocupacional, tá? Exposição também à poluição, tá? Exposição também ao radônio, ao arsênico, tá? Também são fatores que contribuem para a carcinogênese, tá? E desenvolver o câncer. Doenças pulmonares crônicas, tá? Como enfisema pulmonar, né, ou DPOC. Tem alguns outros fatores também já em estudos que entra a obesidade, tá? Infecção pelo vírus do HIV, infecção pelo vírus do HPV, isso é uma menor porcentagem, mas também inclui como fatores de risco. O câncer de pulmão é o terceiro mais comum em homens e o quarto entre as mulheres no Brasil. Em Três Lagoas, pacientes recebem o tratamento oncológico por meio do SUS no Hospital Auxiliadora. Segundo dados da própria instituição, foram 49 pacientes atendidos com a doença no ano passado e outros 35 de janeiro a julho deste ano. Eu percebo, assim, desde a época da pandemia, quando tudo começou, acho que por a pandemia ser os sintomas respiratórios, tá? Aumentou muito o número de casos, porque o paciente acaba entrando no hospital com queixo de sintoma respiratório e durante o achado dos exames acaba encontrando também um câncer, tá? Então, nesse período eu já notei que a gente começou a fazer mais diagnósticos de câncer de pulmão. Praticamente toda semana é solicitada uma avaliação, tá? Com um nódulo pulmonar, uma massa pulmonar. Praticamente toda semana recebo avaliações para câncer de pulmão. Vêm casos de fora também, tá? Estou percebendo que está aumentando, sim, os casos na região. E é o câncer que mais mata, de alta mortalidade mundialmente. Instituído há cinco anos, o Agosto Branco chama a atenção para a importância da prevenção do tipo de câncer que mais causa mortes em todo o mundo, o de pulmão. Foram 1 milhão e 700 mil vítimas em todo o mundo no ano de 2020. Mais de 30 mil mortes apenas no Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira Oncológica Clínica. Segundo o Ministério da Saúde, 85% dos casos de câncer de pulmão são relacionados ao cigarro, ao fumo direto do tabaco. No entanto, outros 15% dos pacientes diagnosticados com câncer de pulmão nunca fumaram. São pessoas que desenvolveram a doença devido a outro fator de risco ou ao fato de serem os chamados fumantes passivos. Não só o cigarro convencional, né? Todos os tipos de fumo, o cigarrinho de corda, né? Hoje já tem estudos mostrando que o narguilê também pode ser fator de risco. E também o tabagismo passivo, tá? Quem mora aí com fumante, tá o tempo todo inalando a fumaça, faz mal igual como se estivesse fumando. Entre os sintomas mais clássicos, a tosse geralmente seca e contínua por mais de três semanas, além do escarro com sangue. Também destacam a dor contínua no peito, rouquidão, inchaço no pescoço ou na face. Falta de ar em atividades cotidianas, como durante um banho ou até mesmo em repouso, além da perda repetina de peso e de apetite. O câncer de pulmão é lembrado neste mês com a campanha Agosto Branco, que visa combater o tabagismo e promover a prevenção à doença.